A manhã de domingo foi marcada por muita fé e esperança na cerimônia da abertura das Portas Santas, realizada na Igreja Matriz. O momento é realizado no mundo todo. É a abertura do Ano Santo, que prevê o perdão aos católicos que se arrependeram de seus pecados. O Papa Francisco fez no dia 8, agora, de dezembro, e permitindo que nas catedrais das dioceses, igrejas que o bispo tenha concedido, lugar de peregrinação e de indulgências para o Ano Santo, fossem abertas essas Portas Santas. Parte da cerimônia foi realizada no lado externo junto aos fiéis, precedido da abertura da porta pelo Padre Francisco. Tem um rito de abertura, de bênção da porta, e antes disso precedido um evangelho, onde se lê também um trecho, que nós chamamos da bula, do rosto da misericórdia, misericórdia a vultos, que é justamente falando aí de Jesus Cristo, que é o rosto da misericórdia do Pai no meio de nós, abençoa-se a porta e depois abre. Dona Luzia participou pela primeira vez da cerimônia, mas sabe o que o momento representa para os católicos. Começa o Ano da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco, que é muito sábio, para nos deixar tudo isso, e é um alerta para toda a humanidade, porque a gente realmente encontra essa misericórdia. Sérgio também viu de perto o momento da abertura da porta e fala da importância deste momento de fé. A gente tem que dedicar pelo menos uma hora, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ao nosso Pai, nosso Deus, independente de todas as religiões, nosso Deus é um só. Música Música Música